Olá, tudo bem? Chacrinha da Minisaude! E hoje eu vim apresentar para vocês um super Twitter. Mas, primeiramente, vou falar para vocês. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, escreva no comentário o que você vai achar desse Twitter. E solta a vinheta! Hoje eu vim apresentar para vocês esse super Twitter profissional da Eros. Eu vou puxar vocês para frente aí. Vamos abrir juntinho aqui. E eu vou falar as especificações e o modelo dele para vocês. Então, chega mais perto. Bora lá então. Esse aqui é o modelinho, o EFT1000. Ele tem 8 ohms e 100 watts RMS. Olha, uma caixinha bonitinha para chegar lá para vocês. Você vai abrir lá no seu caso o lacre. Ele vem com isopor para proteger o Twitter. Bem plastificadinho. Vem certificado de garantia dele e o manual. Olha como que ele é. Tem a parte cromada aqui. Ele é parafusado. Escrito Eros em cima. Ele já tem um imã bem parrudo. E aqui atrás está escrito EFT1000 Eros. 100 watts. 8 ohms. Madden Brasil. Esse aqui é o meninão. Vamos dar uma bisoiada aqui nas especificações dele. Olha, esse aqui, ele tem 200 watts de pico musical. Vai ter 108 dB ali na sensibilidade. Ele vai cortar na frequência de 3500 a 20000 kHz. E o crossover recomendado ali para ele vai ser de 5 kHz. O material da bobina dele ali vai ser de CCAW, seção circular. É um ótimo Twitter ali. Tem um diafago fenólico, tudo. Eu vou colocar uma música para nós testar ele aqui. Ver como que ele toca aqui. Vou abrir ele aqui, tirar o plástico dele. O borne dele é de soldata. Olha como ele é. Um Twitterzinho pesado. Vou empurrar vocês para trás para a gente testar ele. Então, bora lá. Bora lá. Vou colocar uma música de pancadão sem copyright. Vamos testar ele aqui. Lembrando que ele tem um corte alto. Então, vou colocar a música aqui. Olha. Olha. Mais uma qualidade com a pré-sucesa. Um tom mais potência. Equipe tenebrosa. Porém, vamos fazer um teste. Vamos colocar ele e um ST200 para tocar para ver como que fica. Qual que é a diferença de um com o outro. Bora lá. Testar. Bora lá, hein. Está na mesma potência, o AT-S400. Mesmo corte. Mesmo volume. Mesmo tudo. Vou trocar na chavinha. Mesma música. Vamos começar pelo ST200. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal JBL Diferença de tamanho Aqui da carcaça A diferença é boa Dá para vocês verem Vou jogar os seis para trás para finalizar esse vídeo Fala para mim Qual vocês acharam melhor? Corre no comentário Já comenta lá Conversa comigo Fala para mim qual vocês acharam melhor Caso você queira adquirir Esse Twitter O EFT 1000 Da Eros Corre na descrição Vai estar o link lá para você comprar E acesse o vídeo de ontem Que eu fiz uma caixa trio 100% Eros Lá para você estar comprando Com o Subwoofer Top E caso você queira também o ST200 Você também corre aí na descrição Já adquire o seu Que também está aí Falou para vocês Até amanhã Fui!